Acho que o momento mais gratificante, mais significativo para mim, após a habilitação, foi ver a classe crescendo, foi ver muitos biomédicos se interessando pela estética e vindo fazer biomedicina estética. Então, ver aqueles colegas biomédicos desfrutando da habilitação, realizando suas especializações, se destacando no mercado e sendo profissionais também reconhecidos, para mim foi o momento mais gratificante e, acredito, mais especial. Então, ver que realmente tudo isso aconteceu. Ah, e teve um momento também, que foi o recebimento do prêmio em 2022, o prêmio que recebi como dentre os melhores biomédicos do país, eu recebi a premiação do Conselho Federal de Biomedicina. Aquele momento foi também muito gratificante, foi muito especial para mim, porque ouvir aquelas palavras do Dr. Silvio Seck, assim, me fez ver que toda a luta, todos os obstáculos, todos os empecilhos, todas as pauladas que eu recebi de diversas áreas, de diversos lugares, valeu a pena. Não apenas pelo meu crescimento profissional e pessoal, mas por ver o crescimento profissional de muitos colegas e de uma classe inteira. E dentro do Conselho, hoje, a Biomedicina Estética ocupar a segunda área de preferência por todas as pessoas que estão fazendo biomedicina hoje no país, por todos os biomédicos hoje. Então, a Biomedicina Estética é a segunda área de preferência. Então, isso realmente me deixou muito, 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 muito feliz. Nem sei expressar o tamanho dessa felicidade, a intensidade dessa felicidade. Então, a Biomedicina Estética é a primeira área de preferência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.